Primeira aventura com a Zé Finha, é isso mesmo. A gente vai viajar com a Zé Finha e não vai ser perto. E a gente? A polinha aqui acabou comendo a nossa correia. Você pode chamar o guiche pra você? Não, cara. Pode ser? Aqui embaixo na ribanceira, é uma ribanceira mesmo. Galera, a mulher falou que é perigoso ali, que esses dias roubaram o caminhoneiro e tacaram indo pra ribanceira, velho. A gente tá com medo, ela falou que a gente não conseguia trazer a copa. pra cá. Mas não tem como, a família não vai conseguir sair dali, entendeu? Eita, a mulher botou mesmo a Natalianinha, o que você fez, amor? A mulher disse que era um perigoso ali, eu pergunto pra gente. Aqui, virou o seu cajado. E o perreco? Então aqui tá demorando, tá escurecendo já, né? Como não tem o que fazer, vamos... Tomar uma cervejinha. Essa daqui é de quem não dirige, e essa aqui é a minha, quem dirige. E o que que temos mais aqui, amor? A gente tem castanha. Ó, essa, essa aqui é amêndoa defumada, uma delícia. Tem castanha do Pará, e castanha de caju. Que era pro meu café da manhã, mas... Viu lanche. Viu lanche, ó. Geladinho. E eu, continuo com? Seu porrete, seu bastão. Seu porrete, galera. Tô com uma porrete aqui. Porra, velho, dá pra me assustar a gente. Porrete aqui, ó, na porrete tanquinho. Então se eu tomar essa Rhein, que também resta. É o que é. É, né? É. É o que tem. Se é o que tem, é o que tem, não é verdade? Primeiro perrequinho aí da nossa dona Zefa. Só pelo menos, tamo bem equipado. Socorro chegou. Eeeee! Eee! Chegou, amor! Mas a gente demora mais ou menos uma hora e pouco pra chegar. Foi, morro. Acho que nem hora, né? Acho que quantos minutos? Não deu 40 minutos. É! Vem, né? A roda tá subindo na... Ela não pega, não, né? Ela não pega, na verdade é uma casinha correndo a alternativa, se eu ligar, vai dar merda lá no óleo, entendeu? É o problema, a outra vez que estourou, o mecânico falou, não, ainda bem que você não conseguiu, porque se não para de circular o óleo, é capaz de dar um problema no bloco do motor. Depois de mais ou menos, sei lá, uns 40 minutos chegou o resgate aqui, graças a Deus, porque está escurecendo, foi rápido, mas eu já estava ligando de novo. Tinha cervejinha sem álcool, cervejinha sem álcool. Zero álcool pode. Oxe, se eu falar para você, a Rainha devia me patrocinar. Sem álcool, com álcool. É, vem na roça, olha, está escurecendo, galera, olha. É isso. Deixa a vida me levar, a vida leva. E a rainha... Cofinha... Ri para não chorar, né? Mas que combeiro que não tem perrengue! Fala para mim, combeiro, que é combeiro mesmo sem perrengue, não existe, não. Foi o tempo de eu tomar uma cervejinha, né, e tomar zero sem álcool e chegar. Foi rápido, né? Mas a Zepinha está descendo. Ei, irmão, e aí? É, mas... Perder a virgindade, a primeira vez dela. Que gosto. É. Nós achamos o lugar que a gente vai passar a noite. Então a gente só está descendo o Guincho. E aqui que a gente vai passar a noite. E amanhã a gente vai tentar resolver, né? E vocês vão acompanhando a gente. Fala, pessoal. Acabamos de montar a nossa residência aqui hoje. Só um pouco de combustível que fica aqui no São Orenço. Um pouquinho depois a hospedagem no Jacobo quebrou. Pois é, era para ter avançado um pouquinho mais. Só que não deu certo. E o Guincho foi mil grau. O guincheiro chamado Orlando, cara sensacional. Gente boa, deu várias dicas. E deixou a gente no cantinho aqui. Falou que é em paz, que só de madrugada passa um cara com a lanterna. Que é o policial que faz o brabo aqui. É. E vamos lá ver o nosso ninho? Vamos embora. Fechei. Ó. Ah, ah. Ah, garu. Ah, ah, ah. Mas já quer, né? Olha a cama com esse sapato. Meu Deus. Ficou grande, hein? Ficou. Ficou ótimo. Uma super residência. Aqui tem quebra galho. A gente colocou, tem edredom, tem cobertinha, tem mais cobertinha. Tá tudo bonitinho. Aqui tá a nossa bagunça. Nossa bagunça tá toda aqui, ó. Aqui é outro pedaço também. São três pedaços. Esse aqui já é o pedaço do nosso banco cama, tá? Que a gente vai fazer. Esse aqui é o estofado. É. De oito, densidade de trinta e três. É. Aqui tem mais coisas. Muita coisa cabe na cobertinha, gente. Olha isso. Já tô com a cortina, vocês não viram. Mas depois eu mostro aí o takezinho, montando as cortinas. Ó. Ali aqui tá o nosso fogão. Isso aí é o nosso fogão. Olha. Ali, ó. É a nossa caixa d'água e por aí vai. Tem muita coisa. Né, amor? É. Vamos que vamos. A gente deixou aqui, ó, forradinho. É, a gente colocou papelão, tem a nossa canga gigante. Mais um lençol. Mais um lençol no nosso chão. Mais um edredom. Um edredom. Vamos lá atrás de conhecer esse posto. A gente vai mostrar pra vocês o posto aqui. E a gente vai procurar alguma coisinha pra comer. Tudo é improvisado. Olha aqui. A gente colocou um papelão aqui na frente. E tá chovendo, galera. Tá vendo a chuva caindo, né? O moço tá fechando ali. A gente achou esse lugarzinho aqui. Tá bom. A gente tá perto dos caminhões. Os caminhões. Oh, diversão. Ali, ó, já é a BR-116. Mais caminhão. O cara falou que a oficina mecânica fica ali atrás, que abre às 7 horas da manhã. Então, gente. É diversão, na verdade. Quebrou. A gente sabe que vai arrumar. E pra nós tá sendo divertido isso aqui. Porque a gente nunca passou isso na vida. Sofrer pra quê? Não tem como sofrer. Então, assim, é a vida mais leve, entendeu? É a vida que a gente procurava. Eu trabalhei muitos anos em escritório. O nosso hotel hoje é no posto. É. Chegamos no Panterão. Oi. Olha, galera. Meu lanchinho chegou. Esse aqui é um hambúrguer artesanal. Olha isso. E eu fiquei na vontade de comer o pão, linguiça e vinagrete. Aqui na Bem da Verdade nós vamos vir, né? Vamos ver metade desse pra ela e metade daquele grandão pra querer também. Então, pessoal, a gente já jantou. A gente já se instalou. A gente já está pronto pra dormir. Pois é. E está bem gostosinho. A gente está com a ajuda aqui de alunos. Porque, assim, o carro não tem iluminação ainda. Ele não tem nada. Então, o Rafa está segurando aí o seu guardeiro. Estou segurando a minha lanterna aqui. Está aparecendo aí o negócio. Ele já está aqui com a minha cobertinha. Já estou com a minha pijaminha. E é isso. Amanhã a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Como que a gente vai conseguir arrumar a Zefinha. Primeira noite da Zefinha na estrada. No posto. Servindo como casinha. A gente está aqui bem ajeitado. Está muito feliz, viu, gente? Está se divertindo, na verdade. Muito legal, muito legal. Perreco acontece. A gente deu sorte que, poxa, estava numa via pedagiada, que conseguimos aí facilmente um guincho, que deixou num posto maravilhoso. Comida boa, barata. Eu comi três lanches, poxa, eu comi três lanches e deu R$23,00. Um lanche deu R$21,90. Pô, gostoso, está com... tem uma mecânica aqui perto, então amanhã a gente já vai se virar. Estamos 5km da cidade de São Lourenço. Dá para ir a pé buscar essa peça e voltar e colocar ali e tocar a rua. Então é isso, gente. A gente vai achar uma TV agora, uma tela aqui no celular. Vamos curtir, hein? E até amanhã. E o carro fofo está como? Está instalado. Estou assistindo fantástico. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, com muita paz e alegria. Bom dia, pessoal. A gente acabou de acordar aqui no posto de combustível. Nosso primeiro dia na Kombi. A gente acabou de acordar aqui no posto de combustível. Cara, o Zaya está fechado ainda. Mas a gente não teve a noite tão boa. Nossa, o Guincho deixou a gente num lugar aqui meio estratégico, mas sobrou uma vaga bem do nosso lado. E o que aconteceu? Chegou um caminhão frigorífico aqui com aquele termoquim que não para de fazer barulho. Ah, isso é horrível. Bom dia, bom dia. Ai, ai, ai. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse posto de gasolina. Nossa, ontem estava cheio de caminhões aqui, ó. Igual esse aqui, estava tudo lotado de caminhões. Nossa, olha o que aconteceu com aquele ali. Rapaz. Então, pessoal, vamos embora tomar uma ducha. Amor, acabou de pegar minha ficha aqui, ó. Foi 10 reais. E vamos embora. Ducha sanitária. Vamos embora. Agora sim. Eita. Vamos lá tomar banho com esse xixi. Ai, desceu, gente. Agora eu não sei quantos minutos eu tenho para tomar banho. Vou correr. Tomar banho. Banho lá, né? E ai, assim, a gente coloca a senha. Ai, ele faz um barulho assim. E ai, depois começa a descer a água. Acho que é 5 minutos de banho. Mas dá para tomar um banho legal. Mas a ducha não é tão quente. Mas também estava ótimo o banho. Estava precisando muito mais esse banho. E aqui nesse posto é o posto Ipiranga. E eles dão café e água quente gratuito. Então, o que acontece? Eu tenho minha xícara aqui, ó, de café. Eu coloquei café. Não sei se dá para ver. Olha o cafezinho, o cafezinho. E eu tinha trazido uma torrada de casa. Então, esse aqui vai ser meu café da manhã. Uma dica legal aí para vocês que estão viajando. Para manter a água gelada se você não tem geladeira. É esse aqui, ó, gente. Essa garrafa térmica é muito boa. A gente colocou a água ontem à noite gelada. E está gelada ainda. Está gelada, gente. Ontem à noite. Deixa eu ver a marca dela. De América, o nome da garrafa térmica. Muito, mas muito boa. Vale muito, mas muito a pena. Até aqui. Aqui, a gente dormiu desse lado. A gente dormiu nessa parede aqui. É, da parede lá de lá. E aí, me indicaram o Paulinho. O cara pareceu bem atencioso. Cobrou 100 reais para fazer a troca da Corrêa. Tendo em vista que a gente tem uma boa caminhada aí pela frente. Eu não vou fazer aquela economia besta de tentar fazer sozinho. Podendo dar problema daqui a 50, 100 quilômetros. Eu vou gastar esse valorzinho aí de 100 reais. Porque eu acho que é justo, né? Mão de obra. Eu trabalho. Eu cobro minha mão de obra. E eu sei como que é valorizar a mão de obra. E o cara cobrou 100 reais. Eu acho que está dentro do preço. Não é nada assim abusivo. E vai deixar bem redondinho. Aí, se não tivesse um mecânico, alguma coisa dessa forma. Eu ia me virar. Porque eu sei que não é uma coisa assim, um bicho de sete cabeças. Porém, como tem essa opção, eu vou acabar pagando esse valor aí da mão de obra especializada dele. E para ir com muita segurança, né? Então é isso. Então vamos lá falar, Paulo. Quero lá conversar com o cara? Então, gente. A Zefinha deu uma apanhadinha aqui esses dias, ó. Bem em cima do nome dela. Olha isso. Que judiação. Só que aí eu passei Grand Prix. Não saiu. Comprei a massa de polir pelo Mercado Livre. E vou pegar ali atrás enquanto ele vai estar resumindo isso. Eu vou tentar tirar esse negócio aqui da Zefinha. Porque está horrível. Estou com aqui, ó. Com a estopa. E comprei essa massa de polir pelo Mercado Livre. Quem me indicou a comprar massa de polir foi o mesmo rapaz, o João, que pintou a Kombi. Então ele falou que se eu passar a massa de polir, vai sair. Então a gente vai fazer esse teste agora. Já está saindo, tá? Só que você tem que ter braço. Deixa eu te ajudar aí. Vai, minha irmã. Limpo. Eu, Rafa, a gente passou a massa de polir aqui. Ele foi mais forte. Agora eu peguei a Grand Prix, né? E passar uma ceirinha assim só para dar um brilhozinho. Não é? Aí já era. Está linda a Zefinha de novo. Massinha de polir aí, ó. Massa de polir pérola. É. Resolve, viu? Fica a dica. Está linda a Zefinha novamente. Saiu tudo. Olha, para quem não conhece, isso aqui é uma Grand Prix. Isso é uma cera que dá um brilho, um cheirinho no carro. Ela é muito boa. Estou aqui, ó. Vem maquiando, dando um trato. Já dei um trato aqui na Kombi. Passei várias coisas aqui. Limpei, varri. E o marido dele foi ali. Está vindo com a sacola. Gente, aqui já virou varal. Esse aqui é varal de casa. E aí? Ei, ei, ei. De que eu deixei lá? O que você achou? Adivinha, adivinha, adivinha. Biscoito. Hã? Biscoito. Biscoito. Nossa, que delícia. Olha esse suspiro. Nossa. Nossa, olha isso aqui. Essa melequinha dele do meio. Gostoso, hein? Tem uma de infância. Suspirito. Nossa, não. Você está com essa coisa. Ai, que delícia. Biscoito doce sabor. Quebra com chocolate. Isso daqui com cafezinho. Da tarde, ó. Pior que tem um café aí que eu fiz outro. Mas vai dar certo. É. Coisa boa. Coisa boa. Nossa, eu adoro esses petisquinhos no café da tarde. E de fim. O bambolê de doce. Bambolê de leite começado. Esse desse é o mais gostoso. Bambolê de leite começado. Esse desse é o mais gostoso. Bambolê de leite começado. Porque chega uma hora que vai dando um tédio. Se você não tem água. Não tem um biscoitinho. Não tem uma fruta. Não tem um nada. A gente tem fruta. A gente tem uma fruta lá da praia. Tá lá. É, eu vou até... O meu café da manhã vai ser maçã. A gente tem maçã e a gente tem abacaxi. Manzanas. Vamos guardar esse aqui então. Lembrando-se sempre que é do Panterão. Muito bom esse posto, hein, gente. Eu recomendo vocês ficarem lá nesse posto. Muito bom. Um posto ótimo, excelente. Muito bom. No rango, tem uma bisteca com polenta lá que é sensacional. Bisteca. Tamanho do prato. Eu vou continuando aqui enquanto não chega a peça. Porque a peça foi buscar lá em Juquitiba. Que a gente tem a florença, só que a peça é em Juquitiba. E a gente tá esperando fazer a peça pro rapaz trocar. Ele vai trocar a polia. Tinha um negócio da polia que também tava quebrado. O que que era que tava quebrado mesmo, amor? Ah, tava quebrado. Era a própria polia, pô. Mas tinha um negócio que tava quebrado. A polia, ela tem o encaixe dela ali. E ele tava solto. Então tava quebrado a polia, tava quebrado. Ah, entendi. Então é isso. Vou tirar aqui. Por causa que vai ocorrer... Ó, vamos supor que essa correia aqui sua gasta. Aí vai ter pra agastar. Aí você tem que tirar ela. De dentro e pôr pra fora. Tá apertando, vai esticando ali. Apertando, aqui vai entrando, vai esticando. Gente, arrumou. Graças a Deus a gente vai conseguir seguir estrada. Ele tá vindo ali, ó. Se vocês precisarem, é a mecânica... Mecânica do Paulino. Finish resolvido. Ficou R$ 90,00. R$ 98,00. Ê, barulheira. Pronto, passou. Ficou resolvido. R$ 98,00 polia e correia. Mais R$ 100,00 mão de obra. Um gasta necessário. Já tem a... Vamos lá. O que que vai fazer mesmo? Eu esqueci. Vai dar uma engraxada. Segundo pedágio da nossa viagem. Vamos chegando aqui. Vamos escolher qual o caminho. A número 13. A via... Registro de aniversário. O dia que você nasceu? Registro de aniversário. Oficial. Bom dia. Amiga, é débito. Coisa importante. Ontem, o rapaz de lixo. Falou que é sempre a gente ficar ligada nesses números que tem aqui atrás, ó. Socorro e tal. Porque se você, às vezes, pega esse papelzinho aqui. Você pega o papel e joga fora. E aí você precisa do lixo. Você não tem como chamar. E essa via que é pedagiada é tudo de graça. Tudo de graça. O roubo, o guicho, entendeu? Aí é bom que você tem aqui, né? Porque se o celular não pegar a internet, porque eu acho que o meu não tá pegando. O meu não tá pegando a garga, a garga, a pedras aqui. E aí E aí Música É galera, voltamos à estrada, uhuuu! Tá tudo certo, né, Vucó? Tá. Jóia, arrumamos a correia, demos um talento em todo o engraxamento da combina, quando a Thaiane tomou uma bela ducha. Só ele não tomou ducha, porque a ducha foi minha. É, eu tomei um banhão antes, quando saí de casa ontem, e... Tô deixando pra tomar a ducha mais pra frente. Aí ele já garantiu dela... Eu precisava, né, porque as mulheres não estão naqueles dias... Tem que tomar banho todos os dias, eles precisam tomar banho, né, então... Eu precisava tomar banho. Se não, eu faria comer panoaria por mais tarde também. Pois é, 10 reais o banho, 5 minutos, né? Mas tem banho, gente. Um panterão. É bom. Um posto muito bom, gente. É... A estrutura do posto é o nosso amigo. Tem tudo que você precisar. Isso é lá uma roupa. Você pode comer. Você toma banho. Você toma café de graça. Você toma água gelada de graça. Você dorme de boa a noite. Eu só não dorme de boa, por causa que vocês vejam no começo do vídeo... Que tinha um carro lá, um carro que era refrigerado. E esse refrigerado faz muito barulho. E ele fez barulho a noite toda e a gente não tinha como sair de lá. O carro tava quebrado. Então a gente teve que dormir lá. Tem um pouquinho de barulhento, viu? Terrível. Mas é isso aí, agora... Vamos rodar. Vamos rodar um pouco. E a gente para também pra dormir de novo. Porque a roupinha não pode estar rodando muito, né? Vai rodar acho que uns sete ônibus hoje. Não sei. Vamos andar. Uma horinha. Vamos falar. É, não sei. Quem sabe. Vamos andar mais uma horinha. Vamos ver o Overland. Um local que fica bem agradável. Música Estamos chegando aqui, ó. A gente vai almoçar. Tá cheio de caminhoneiro. Deve ser bom, hein? Uma dica do meu primo qualquer, amor. A dica do gordinho. Se tá cheio de caminhoneiro é porque o rango é bom. É. E tá cheio, velho. É muito cheio. Então o rango tá querendo ser gostoso. E a gente sempre faz isso. Quando a gente viaja, a gente vê que tem bastante caminhoneiro porque o rango é bom. Então aí a gente para. E aqui tá cheio. Ah, a gente não trouxe adesivo pra colocar ali. Aqui no posto. E a gente pediu a marmita. Olha aqui. A gente vai dividir essa marmita. Vai ser o nosso amor. Muito bom com isso. Bananá. Bananá. Nossa, eu tô vendo aquele caixa de banana ali. Nossa. Enorme. Cafézinho porque hoje a gente acordou cedo demais, rapaz. Seis e pouco. Mas rapaz. Seis e pouco da manhã, gente. A gente tava vendo se a mecânica tava aberta. E a gente tem um lugar aqui que tem bastante banana, velho. Olha toda de banana. Legal. Bem no meio da estrada. A gente já entrou na reserva do Itália, tá? A gente tá na reserva. Mas a gente tá na reserva não é porque a gente tá querendo, tá vendo? Na verdade é proposital, pra saber quanto que a Kombi tá fazendo. Eu tô querendo esgotar, será, o tanque. Pra saber quanto que ela faz exatamente com o tanque. Eu tenho uma reservinha lá, deu 5 litros guardado ali atrás. Isso. Então, tô muito em paz. Muito em paz mesmo. Nossa, o cara tava querendo cortar ali de qualquer jeito. Olha, o que deu pra isso? Pera que agora tá arrumando a jaca, velho, mas ele... Meu Deus. Eu tô gravando aqui. Eu tô gravando aqui. E aí, sabe... Vá gravando aqui. Detalhe, a gente tem que te digir. Fica atenção, a gente já viu vários acidentes, a gente já viu os 4 acidentes de caminhão, de carro, muito delicado, vários, então é o motoqueiro, a gente fez caminha de moto, lá o motoqueiro ali passando, foi bora. Mas, tem que tomar muito cuidado, porque aqui é muita declina, é muita curva, muita serra, então é aqui a atenção dobrada, se você for pegar essa pista aqui que a gente está pegando, a sentido sul. Galera, a gente chegou na divisa com a Cobinha Zafinha, uhul, Paraná e São Paulo, chegamos aqui na divisa, primeira vez que a Zafinha sai do estado de São Paulo, porque o rapaz que a gente comprou, ele falou que ela nunca saiu do estado de São Paulo, então é a primeira vez que ela entra no Paraná. Galera, o que aconteceu, vocês já sabem, né, vocês estão assistindo o vídeo, vocês já sabem o que aconteceu, eu tomo o gasolina. Oi! Aqui não é uma viagem tradicional não, aqui é a viagem dos perrengues, entendeu? Quer passar o perrengue? Quer assistir esse vídeo aqui, deixar seu like, inscrever aqui no canal e é isso. Vamos abastecer, porque a gente tem gasolina reserva. Vem cá, então, o que que acontece, deu certo o que que eu queria fazer, ou seja, eu queria saber exatamente quanto que a Kombi fazia com o tanque cheio. Pra isso, o que que eu fiz? Trouxe o funil e 5 litros de gasolina pra poder usar até o talo. E deu 350 quilômetros. Então, tá fazendo quanto? 350 dividido por 40... Tem que ver, porque foi 45 litros, agora tem que dividir por 350, vai dar uns 7 litros mais ou menos. É, mas lembrando que antes disso, a gente andou por São Paulo um pouco e lagarta mais gasolina. Não foi só estrada, não. Então, a conta deu 350 dividido por 45 litros, ela tá fazendo 7.77. Só que lembrando que a gente andou um pouquinho em São Paulo com ela, então por isso que também ia estar fazendo isso. Mas eu acho que ela ia estar fazendo uns 8. Olha a minha mão aí, com essa gasolina. Já tá bem enfiado, tá? Mas cuidado. Vagá! Pesa, filha. Agora foi o combustível, mas seu pai aí, ó. Pai da Zefinha, deixou ela passar perrengue. Foi proposital. Pai da Zefinha, esse pai, viu? Meu Deus, olha isso. Eu não queria, mas ele queria. Mas é isso. Fechar direitinho aqui o saco, já tá aqui. Bora seguir viagem, fechar a janela aqui, ó. Ó, pra vocês terem noção como que é a pista. Ela é toda curvada, olha isso. Ó. Só curva, só curva, ó. Ó, toda sinuosa, olha isso. O posto que a gente tinha visto no Overland, pra dormir, era do outro lado da pista. E como a gente não tá acostumado a fazer essas coisas, de pesquisar, no negócio e tal, a gente não sabia que era do outro lado da pista, entendeu? Aí quando eu coloquei no GPS, era do outro lado da pista. Aí não deu. Aí a gente parou aqui no Ipiranga, no Ipiranga que parece ser bom, 24 horas. E o Rafael foi perguntar se tem bucha e se pode pernortar aqui. Aí eu não sei, vamos ver se vai dar certo. Pode pernortar, né? É, o Pelanda 2, esse daqui. É. Muito bom. E tem um rango animal. Da última vez que a gente voltou lá do Chile, a gente passou pra cá, achei na ida, na verdade. Na ida. Na ida. Comemos aqui, tem uma polenta que é uau, 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 uau. Muito boa. Aí agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai... E aqui eu vi que a ducha é grátis quando completa o carro. Só quando abastece. Só quando abastece. Vamos olhar o posto pra ver onde que a gente vai dormir, né? Porque eu quero um lugar mais tranquilo, calmo, né? Pra dormir. Mas vamos confirmar se é isso mesmo, se a gente cheia o tanque, a gente ganha a ducha grátis. Mesmo, galera, a ducha quente garantida, uhuuu, vai, check. Uhuuu, e a gente vai abastecer, né, porque ela tá já num salinho, não tem combustível. Vocês viram que a gente abasteceu lá e disse que aqui atrás é melhor pra descansar, pra pernoitar. Mas aqui é bem grande, sabe? Ele tem uma combinícia boa, a comida pra jantar ali é ótimo. Esse posto aqui, ó, olha o que tem aqui legal. Tomadas, muito importante. E a gente pegou e disse que é a melhor coxinha, a gente vai provar. Tá bom? Uhum. Vou pegar uma patela. Caramba. Tá bom? Tá bom? Hum. Muito bom. Tô com 42 litros e 600. A gente tinha zerado, né? Nós colocamos 5 litros. Aí pra chegar... 2,4 litros. A gente gastou 2,4 litros. E aqui, galera, é super chique, ó. Aí você coloca uma senha aqui na porta, ela vai abrir. Aqui eu já travei. E o tempo aqui é livre. Aí tem um... E tem banho quente. Bem grande mesmo. Muito legal. Aí vai esquentando, ó. Ela tá bem quente. Bem quente. Fala, pessoal. Chegou aquela hora. Né, amor? Eu já tomei meu banho. Ela já tomou o banho dela. Segundo do dia. Parece que eu tô... É um banho de hotel. E eu vou pro meu primeiro do dia. Mas tá justo, né? Um banho por dia? Tomei um banho ontem à noite. Eu não sei o banho do dia. Eu demorei, né? Eu acho que demorei. Eu tô me banho ontem, eu tenho que sair de casa. Olha lá. Banheira. Ó. Tá aqui em cima o culpado, o culpado. Acho que esse aqui não tá o culpado, não. Já tá oito e meia. Oito e meia, três milha. Oito e meia. Caracole. Melhor banho da vida. O chão brabo. Agora chega. Quente, a gás, a vontade, ó. Raul, agora sim, finalmente. Banho tomado. Missão cumprida. Banho do dia. Chate. Agora a Thaianinha já tá de buenas. Não tem. Já no Ninho, amor? Já, tô editando o vídeo aí pra galera. Aí, então. É isso aí. Tô editando o vídeo. Banho tomado. Não é. Agora é escovar o dente e descanso. É, já escovar. É isso aí. Dá tchau. Tchau. Então é isso aí, galera. E por hoje a gente encerra aqui o vlog. E se você que tá aí, caiu de paraquedas, se inscreve no canal. Aqui é um canal referente a viagens. A gente tem a missão de dar uma volta ao mundo. E pra isso temos etapas. E a etapa de agora tá sendo a gente terminar de construir a nossa casinha. E a próxima será ir até o Ushuaia. Daí o Ushuaia pegar o Panamericano, subir até o Alasca. Mas aí tem muito chão, muita história pela frente. Então, vamos que vamos. Vem na rota só. Vem. Vem e chama. Vem. 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 Vem.